Paula Guerra é professora na Faculdade de Letras da Universidade do Porto e pioneira na escrita de uma tese de doutoramento acerca do rock português enquanto fenómeno sociológico. Este trabalho académico tem agora tentáculos de ação práticos através do Music Cult, um ciclo de conferências, debates e concertos, um evento que teve uma primeira edição em 2006 e que regressa agora ao Porto nos dias 28 e 29 de fevereiro. Moveu um interesse que eu tinha desde adolescente sobre esse segmento musical, sobretudo no que nós acabamos por chamar rock alternativo. Eu desde os meus 15 anos, que tenho uma larga paixão sobre isso. Trata-se de uma iniciativa cultural sobre o projeto de investigação desenvolvido por Paula Guerra e que envolve espaços como a Faculdade de Letras da Universidade do Porto ou o Plano B. Perceber a questão da produção cultural, a relação da cultura com a cidade e analisar o que anda a ser estudado no seio deste ramo de investigação são as três linhas de desenvolvimento do Music Cult 2, que no ciclo de conferências vai contar com personalidades como o Riviera Neri, Vítor Blanciano ou o sociólogo francês Antoine Nyon, entre tantos outros. No capítulo dos concertos do Music Cult, os underdogs, The Magnets, Godot e Dream Weapon, são as bandas que sobem ao palco do Plano B durante as duas noites do evento. Music Cult 2, um momento de comemoração da história do rock português, um convite para todos os fãs do rock, e não só, a acontecer nos dias 28 e 29 de fevereiro no Porto.